O meu coração está frito de emoção O meu corpo pede bis Foi você que eu sempre quis Não entendi o seu modo de agir Você não esteve aqui Eu confesso de um sonho com você Seu jeito meio invadiu meu pensamento Em seguida seu olhar deixou o meu sentimento Eu sem você sou uma flor de celular Uma planta sem raiz Uma abelha sem mel Fazer amor Sem você não dá prazer Não deixe transparecer Mas eu gosto de você Faz amor comigo Nem dá prazer Dá de volta meu sorriso Sem você não sei me ver Eu já li seu pensamento Já sei tudo de você Na escola do amor Eu só aprendi a dizer I love you Seu jeito meio invadiu meu pensamento Em seguida seu olhar Me deixou o meu sentimento Eu sem você sou uma flor de celular Uma planta sem raiz Uma planta sem raiz Uma beira sem mel Fazer amor Fazer amor Sem você não dá prazer Não deixe transparecer Mas eu gosto de você Faz amor comigo Não deixe transparecer Nem dá prazer Nem dá prazer Já de volta meu sorriso Sem você não sei me ver Eu já li seu pensamento Já sei tudo de você Na escola do amor Eu só aprendi a dizer I love you